Hi guys! Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Estão preparados? Hein? Arthur? Are you energetic? Are you ready? Yes? E você, Beca? Tá bem animada? Hum, very cool! Hoje a gente vai brincar com a caixa de areia, que não é de areia, né? A nossa caixa aqui hoje vai ser de amido de milho. Pede para a mamãe separar uma vasilha, pode ser uma forminha de alumínio e encher de amido de milho para a gente fazer algumas formas e algumas letras. Vamos lá? Vamos explorar bastante esse recurso que é maravilhoso para a sua coordenação motora. Let's go! Let's get training! See you na bancada! Tô chegando lá! E aí? Vamos lá? Vamos brincar com o amido, como a teacher disse que a gente ia fazer? Então vamos lá! Bom, vamos lá? Então, aqui tá a nossa areia. Olha, tem alguma coisa aqui. O que é isso? What's this? Hum, uma bolinha. Tem mais? Hum, outra bolinha. Tem mais, será? Procura aí, na minha tem, ó. Mais uma. Hum, acho que agora vai acabar. Ah, tem mais uma ainda! Uau! A teacher achou quatro bolinhas aqui no dela. E você, achou quantos no seu? Vamos deixar a Maicena agora, né, o amido de milho bem lisinho. E a gente vai trabalhar fazendo formas aqui nessa caixa de areia. E a nossa areia hoje é amido de milho. Então, aqui a gente vai mostrar a forma e você vai fazer aí na sua caixa de areia, tá bom? Na sua caixa de amido de milho. A primeira forma que a gente vai fazer... Uma cloud, uma nuvem. Vamos lá? Ó! Hum, tá vendo? Deu certo! Faz você aí também, tá bom? Vamos arrumar mais uma forma pra gente fazer? Olha aqui essa. Curvy lines. São linhas onduladas. Vamos fazer várias aqui, ó. Um, dois, e você? Quantas você fez aí na sua caixinha de areia? Vou trazer mais uma agora, hein? Linhas tracejadas. Então, aqui a gente vai, ó. Começa, para. Começa, para, ó. Mais uma vez? Para, 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 para. Iê! Mais uma forma pra gente fazer. Vamos procurar aqui? Tantantantã. Olha essa aqui que bacana. Hum! Um jogo da velha. Sustenido, ó. Duas linhas pra baixo. Duas linhas aí. Olha aí! E o que mais você quiser? Pode aproveitar bastante aí a sua caixinha de amido de milho. Faz bastante formas. Você pode fazer a letrinha do seu nome. Ó. A de Arthur. Vamos fazer o R da Rebeca agora. Ó. Tem que cobrir tudo. Aperta tudo aí com a sua mãozinha, ó. Isso. R da Rebeca. A mamãe da Rebeca, o nome dela também começa com R. Mas o papai, o nome do papai da Rebeca começa com J. O J a gente já viu. Vamos ver como é? J de Jonas. Eita! E agora, se a gente fizer a primeira letra do nome da mamãe do Arthur. O S de Samila, ó. Ha, ha! E a primeira letra do nome do papai do Arthur, que é M de Murilo. Vamos lá? Isso. Explora aí bastante esse recurso tão legal que é a caixinha de areia. Opa! Achei mais uma bolinha aqui. O que será essas bolinhas misteriosas? O que serão elas? Vamos descobrir? No próximo vídeo a gente vai descobrir isso, hein? Bye, bye, guys!